E pega essa rapaziada Fiorino LX do João Paulo, vou mostrar pra vocês a página dele também, pra vocês acompanharem esse projeto inovador Dá uma olhadinha na toma de ar do capô, toma de ar, peça, item, chave e raro de se encontrar Essa é Fiorino da cor cinza Neturno 1989, olha essa frente lacrada, placa preta Já diz aí nos comentários quanto você acha que vale uma nesse estado, olha aí, lacrada Agora dá uma olhadinha nessa interna, esses detalhes de madeira foram feitos pelo próprio proprietário João Paulo Os bancos em condições impecáveis, originais, claro Rodinhas da Alfa Romeo no aro 17, pneu 1654017 Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit, yeah damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job cashing for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living I need a big swing home runs, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for me?